Olá amigos associados da revista Padre 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DART 2000. Hoje vou apresentar para vocês a receita vencedora da enquete da semana. Esfirra de batata folhada. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Farinha de trigo 750 gramas, sal 10 gramas, açúcar refinado 80 gramas, margarina 50 gramas, reforçador 10 gramas, batatas cozidas e amassadas 200 gramas, leite 200 ml, fermento biológico fresco 60 gramas, margarina folhada 300 gramas. Iniciando o preparo da massa, vou colocar na batedeira todos os ingredientes. Pouco de farinha de trigo, o sal, o reforçador, o fermento, a margarina. O açúcar refinado, a batata cozida e amassada. Vou adicionar o leite aos poucos, pois a porcentagem vai depender da umidade da batata. Vou deixar bater um pouco em primeira velocidade, depois passar para a segunda velocidade e deixar bater até ficar uma massa lisa e enxuta. Após a massa pronta, retirei da batedeira, coloquei em uma mesa polvilhada a farinha de trigo, abri a massa com um rolo. Agora vou espalhar a margarina folhada no centro da massa. E aí E aí E aí em seguida fazer uma dobra de 3 e abrir a massa novamente agora vou fazer outra obra de 3 totalizando assim duas dobras de 3 vou abrir novamente sem deixar muito fina sempre polvilhando farinha de trigo para evitar a massa grudar também facilitar na hora de abrir após abrir a massa vou cortar em tiras e aproximadamente um centímetro 1,5 cm agora vou fazer a modelagem da esfirra vou pegar a tira de massa vou fazer um círculo deixando uma parte para fora depois vou pegar essa parte passar para baixo e apertar fazendo assim o fundo da esfirra e a borna com a massa semifolhada em seguida arrumar uma assadeira o processo fazendo um círculo e com a outra parte colocando em baixo vou rechear a esfirra inicialmente com requeijão cremoso tipo catupiry vou colocar no fundo em seguida vou rechear com calabresa ralada misturada com cebola refogada vou colocar por cima do requeijão e apertar em seguida vou levar para crescer por 20 minutos depois levar para assar com as seguintes temperaturas forno tipo turbo a 140 graus forno tipo lastro a 200 graus por um tempo aproximado de 15 a 20 minutos bom amigos associados da revista padrinha 2000 está finalizada a receita vencedora da nossa enquete da semana espero que todos tenham gostado sempre precisar de conte condate 2000 um abraço e até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima